O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o jovem garanhão de pelagem cremelo Rubi Roland Steel Rubi Roland Steel, um filho direto do grande Rubi Eternally RC Rubi Eternally RC, um dos principais filhos do grande Eternally Rojo nas pistas de vaquejada Rubi Eternally, um garanhão, grande campeão nas pistas e também grande produtor sendo campeão do DRBBQM e produtor também de um campeão Rubi Eternally, genética de Eternally Rojo, em mãe, Thunder Chief Na linha materna, esse jovem garanhão é filho da Lu Steel Roland RSL filho direta de Shade Steel SLN, cobrindo a grande Sky Sound, genética do incrível Roland Ease sendo assim, a Lu Steel Roland possui a mesma genética do grande campeão de vaquejada Roland Ease Steel garanhão que foi destaque do portal vaquejado do ano de 2019 Sem dúvida nenhuma, esse jovem Rubi Roland Steel é uma das promessas de quem procura um garanhão na pelagem cremelo com muita estrutura e genética de boi Obrigado! Obrigado!